Sinto minha alma, a Deus suplicas E não recebes, confiando fica Em suas promessas, que são muito ricas E infalíveis pra te valer Por que te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus verá Ele intercede por ti Minha alma, espero nele Com fé e calma Jesus de todos Deus Pai lhe salva E te abençoa Dos altos céus Por que te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus verá Terás em breve As dores vindas No dia alegre Da sua vida Se Cristo tarda Espera ainda Mais um pouco, por que te abates, ó minha alma E te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus verá 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 E te comoves